Palmeiras e Vasco aqui no Sport TV com exclusividade para todo o Brasil. Vamos conferir então como vem o Palmeiras, como vem o Vasco. Acaz Feleger. O Palmeiras completo para este jogo. Veloso goleiro 1, Cláudio lateral direito 2, Antônio Carlos o zagueiro 3, Kleber o outro zagueiro número 4 e Roberto Carlos o lateral esquerdo meia dúzia. No meio campo César Sampaio 5, Flávio Conceição 8, Zinho 10 e Rivaldo com a número 11. No ataque do Palmeiras, Edmundo que está de volta 7, Evair número 9. O Vasco da Gama, Carlos Germano goleiro 1, Imentel lateral direito 2, Torres 3, Ricardo Rocha capitão da equipe número 4 e Sidney na lateral esquerda meia dúzia. No meio campo do Vasco, Viana 5, Preto 8, Ian 10 e Jean 9. No ataque do Vasco da Gama, Valdir 7, João Paulo 11. Trio de arbitragem, o árbitro da FIFA, Wilson Souza Mendonça, Pernambucano. Teodoro Castro Lino, o auxiliar número 1 do Rio de Janeiro. E Daniel Fernandes, o auxiliar número 2, Maurício. Muito bem, Acaz, quase tudo pronto para rolar a bola. O Palmeiras à esquerda, o Vasco à direita. Certamente deveremos ter um grande jogo, hein? Palmeiras e Vasco já já, ao vivo para todo o Brasil com exclusividade aqui no Esporte TV. Autoriza o árbitro, começa Palmeiras e Vasco. A saída do Vasco já para o campo de jogo. Movimentação de Ian. Aí vem Vasco da Gama com Valdir. Já sofre a primeira falta do jogo com 17 segundos. Falta foi de Flávio Conceição. Que aliás entrou no lugar do Amaral, que o Amaral é um jogador mais de marcação. Isso o Palmeiras sai também para frente porque o Flávio é muito mais jogador que o Amaral. Olha aí Valdir. Bem Kleber no desarme. Edmundo tocando pela primeira vez na bola, já com aquela habilidade que a gente conhece. Aí Cláudio. Chega o Palmeiras. Edmundo. Tocando com Evair. Boa bola, hein? A chegada de Zinho é boa chance. Bateu Zinho. Quase, quase o primeiro do jogo com 57 segundos. Zinho chamou para a perna esquerda. Quase, quase o primeiro do Palmeiras. Hoje o Vasco joga sem a proteção porque o Leandro é um jogador que faz muita falta. Veja de novo aí, ó. A batida pegou mal na bola, acabou saindo. Para a sorte do Vasco da Gama. Mas o Vasco hoje, ele não tem uma boa proteção porque o Leandro faz muita falta. Então é um time que vai ficar exposto ao excelente ataque do Palmeiras. Movimentação foi de Ian. Ó, a bola de Jean. Valdir, bom toque. Aí Preto ligando com Ian. Boa enfiada. Sidney vai tentar o cruzamento. A proteção da zaga. Bem, Antônio Carlos afastando o perigo. Insistia o Vasco. Maurício, com relação ao Leandro, ele está com dores no tornozelo. E o William é outro desfalque. Com a panturrilha esquerda, também muitas dores. E os dois desfalcando o Vasco nesta partida. Aliás, o técnico Sebastião Lazzarone fazia muito mistério quanto à formação do Vasco. Só instantes antes do início do jogo é que o Lazzarone divulgou a escalação inicial do Vasco da Gama. E o que não se entende ainda é a ausência do Bruno Carvalho, que é o lateral, né? Isso é uma coisa que... é um mistério. Ninguém sabe exatamente a razão pela qual ele não é o titular. Há quem diga que o Bruno Carvalho está sofrendo da vertigem de sobre a loja, né? Aquela questão de o sucesso subir a cabeça. Ainda jogador muito jovem. Mas acho que não justifica, né, Raul? Não, não é nada disso. Não tem mais coisa atrás disso aí. Aí vem Palmeiras com Kleber. Placar de 0 a 0, 3 minutos de partida. Sobrou de graça, hein? Valdir vai se movimentando bem, Valdir arriscando de fora. Linha de fundo, tiro de meta. Com relação ao Bruno Carvalho, Maurício, ele atuou nas últimas duas partidas contra o Flamengo. Foi substituído, tem 20 anos e agora está no banco de reservas. 0 a 0, Palmeiras e Vasco. Falta marcada. Confusa ali a indicação do arco, hein? Primeiro apontou para o lado do Vasco. Aí agora aponta para o gol do Palmeiras. Jean, abertura com Pimentel. 0 a 0. Ricardo Rocha ligando com o preto. De novo, Ricardo Rocha. Achando no meio o jogador Ian. Aí vem Sidney. De novo o Ian. Recebe a marcação de César Sampaio. Cartão da equipe do Palmeiras, bem no desarme. Já puxando o contra-ataque, tentava chegarzinho. Por baixo o corte de Alexandre Torres. Aparece preto. Ian. Livra-se bem de Flávio Conceição. Aí, Jean. Passa errado. Palmeiras se arma de novo. 0 a 0. Edmundo procura opção de jogada. Edmundo que volta hoje a equipe do Palmeiras. Evair, o toque. Bonzinho. Aí aparece Rivaldo. Livre de marcação. Procura o lançamento. Tá na área o Edmundo. Olha a bobeira da zaga. Sidney afasta. Já facilitando na frente do Edmundo, hein? Agora o Edmundo já tava adiantado. Sai jogando o Vasco. Chegamos a 5 minutos do primeiro tempo. Jogo é movimentado. Jean, abertura com João Paulo. Chamando Ian. Flávio Conceição, Izinho. Aí, Rivaldo. Boa bola, Evair. A marcação do impedimento. A torcida fica na bronca. Esse o bandeira Teodoro Castrolino do Rio de Janeiro. Assinalando o impedimento de Evair. Não vem de novo. Tirar dúvida. É difícil. O bandeira está muito bem colocado. Eu prefiro acreditar que ele marcou certo. Claro que o Edmundo estava adiantado. Mas não participava da jogada. O Ivair entrou. É um lance bastante duvidoso. Mas eu acredito mais no bandeira. Não vem de novo. Estava impedido sim, né? Apesar dos protestos da torcida. Foi correta a marcação da arbitragem. Zinho domina. Vem para o campo de ataque. O Palmeiras tocando bola. Edmundo aparecendo na esquerda. Primeiro drible. Olha só a bola do Evair. Conzinho. Aí vem Evair. É sempre um perigo. Ficou caído. O árbitro manda seguir. A sobra de bola ainda é do Palmeiras. Roberto Carlos tentando a inversão da jogada. Aparece Rivaldo agora pela direita. Boa bola com o Cláudio. Vai pintar o cruzamento. Olha a bola na área. Afasta a zaga do Vasco. Complementa Pimentel em definitivo. Valdir está lá na frente tentando o rebote. Zero a zero. Viana tentando a enfiada com Jean. Aí Valdir. Melhor para o Kleber. Olha onde é que o Kleber está jogando. Como se fosse lateral. Apareceu o preto. E aí Pimentel. De novo o preto. Falta. E continua caído aí o jogador do Vasco. Preto. E pintou o primeiro cartão amarelo. Exatamente para o Roberto Carlos. Primeiro cartão amarelo do jogo é para Roberto Carlos do Palmeiras. Rivaldo já chamando. A entrada de Zinho. Aí Rivaldo recebeu na frente. Viana. Passe errado hein. César Sampaio. Está aí a confirmação do cartão. O primeiro do jogo. Edmundo. Boa bola. Cláudio aparece livre. Tenta o cruzamento. Carlos Germano. O goleiro alto. Bola na pequena área dele. É muito difícil. É um cruzamento bastante fechado. Quer dizer facilita para o goleiro. Carlos Germano saiu muito bem. Agora se é mais curto um pouquinho complica para o goleiro. Não foi muito alto. Aí preto. Apertura com Pimentel. O Valdir está pedindo. Valdir prefere o recuo. Preto tem Pimentel. Viana está pelo meio solto. Aí Ian. Zero a zero. Pimentel. Olha aí. Sobrou de graça. Edmundo põe na corrida. Boa proteção da zaga com Torres. Insiste o Palmeiras. Antônio Carlos no apoio ao ataque. Zero a zero. Zinho. Tocando com Edmundo. Pintou a tabelinha. A descida é de Flávio Conceição. Olha o cruzamento. Ricardo Rocha se atrapalhou. Tenta a sobra. A equipe do Palmeiras. Já houve a marcação da falta. É. Houve a falta de Edmundo. A cama de gato. A famosa cama de gato. Esporte TV. O canal campeão. Com os fundos de investimento Bradesco. Você tem várias opções de jogada. Mas o resultado é um só. Você sempre sai ganhando. Vem para o jogo Vasco. Boa antecipação de Antônio Carlos. Ficou caído ali o jogador Ian. Olha Edmundo. Que habilidade, hein? Que beleza de toque com o Evair. Aí vem Rivaldo. Roberto Carlos tentava chegar primeiro que ele. de Pimentel. Vem Valdir. Olha a bola comprida. Pimentel vai tentar chegar. Já pelo meio vem João Paulo. Olha o Vasco chegando bem no desarme. Kleber. Cedendo escanteio para o Vasco. O primeiro do jogo. É. O Vasco tomou iniciativa porque o Valdir veio atrás. Porque a bola não chega. O meio campo do Vasco toca muito a bola curtinha. E é improdutivo. Agora o Valdir preparou muito bem. O Pimentel tem a característica de chegar na frente. E o Vasco teve uma boa oportunidade. João Paulo levanta. Olha a bola na área. Tira Veloso. Olha a sobra. Viana um balaço por cima do gol de Veloso. Linha de fundo. Tiro de meta. E de novo a gente vê a saída de Veloso. Tem que tirar da área sempre, né? É verdade. Tirou muito bem. Aliás, um dos fundamentos mais difíceis na posição é a saída de gol. O goleiro que sabe sair bem. Ele praticamente tem 90% dos problemas resolvidos nessa posição aí. Passamos dos 10 minutos do primeiro tempo. Mais de 10 e meio. 0 a 0 Palmeiras e Vasco. E aí a falta marcada. O César Sampaio fica reclamando com o árbitro pernambucano. Mas está marcada a falta. É uma falta em dois lances. Aí vem Jean. Mais outra. Parece até futebol americano, hein? De 10 em 10 jardas uma falta. É, o time do Palmeiras é um time pegador hoje. É um time que não deixa o Vasco caminhar. Chega com tudo. Chega jogando duro. E o Vasco não tem uma saída de jogo. A bola não chegou ainda ao João Paulo, né? Que é um jogador veloz. Mas que não está numa boa fase. Ajeitando ali o preto. Número 8 do Vasco. Placar de 0 a 0. Primeiro tempo no Palestra Itália. Olha a cobrança de falta. Veloso bem posicionado. Jean foi quem tocou. Tranquila a defesa do goleiro do Palmeiras. Zinho. Se manda o Palmeiras. Uma bola comprida aqui para o Edmundo. Em cara a marcação. Tentou o cruzamento. Bola sobra tranquila. Jean jogando com o João Paulo. Abertura com o Alexandre Torres. 0 a 0. Torres ia se atrapalhando ali na frente do Zinho. Vem no apoio ao ataque. João Paulo. Bem, João Paulo. O Artro manda seguir. Rivaldo recolhe. Edmundo está solto aqui pela direita. Evair já no comando do ataque com o Rivaldo. Aí, Edmundo. Toque com o Rivaldo. É boa a triangulação. Era. E sobrou. Evair bateu. Fraquinho. Fraquinho. O goleiro Carlos Germano apenas acompanhando. Linha de fundo. Tiro de meta para o Vasco. Aí vem o Vasco. Sai jogando o Palmeiras. Ficou sentindo o Ian, hein? Roberto Carlos. Rivaldo recolhendo. Chamando o César Sampaio. Flávio Conceição. Faz bem a proteção. Aparece Kleber no apoio. Tentando a enfiada com o Rivaldo. Rivaldo. Levantou o pé ali o Ian, hein? César Sampaio com Roberto Carlos. De novo Sampaio. Evair. Olha aí, Edmundo. Já tem Rivaldo pelo meio. Zinho também está na área. Roberto Carlos vai pintar o cruzamento. Olha aí, Zinho. O toque de cabeça. Rivaldo ajeitou. Vai pintar um golaço. Gol do Palmeiras. Um golaço de Rivaldo. Treze minutos do primeiro tempo. Você vê de novo. Olha o que fez o Rivaldo. O goleiro Carlos Germano ainda foi nela. Falha do goleiro do Vasco. Enzinho assistência. E de novo, o golaço de Rivaldo. Um para o Palmeiras. Zero para o Vasco. Beleza, Raul. Uma maravilha de jogada. Ela começou bem atrás, no meio campo ainda. O Palmeiras trabalhando muito bem a bola. E não poderia ser diferente. O time é altamente técnico. O time consciente. E culminando com a belíssima jogada. A preparação do Zinho. E a bela batida do Rivaldo agora. O goleirão contribuiu. Foi muito mal para a bola. É claro, ela quicou no gramado. Mas é uma bola plenamente defensável. Falhou e falhou feio. Foi a única coisa feia do lance. Um a zero, Palmeiras na frente. Golaço de Rivaldo. Aí vem o Vasco. Aí o César Sampaia. A Cás Feleger conferindo aí o gol do Palmeiras, a Cás. É, mas acontece que o Teodoro Castro Lino, o auxiliar do Rio de Janeiro, acabou notando o impedimento do Rivaldo. E o árbitro pernambucano, Wilson Souza Mendonça, acompanhou a decisão e acabou anulando e validando o gol. Enquanto o Edmundo vem conversar com o Bandeirinha Carioca, reclamando exatamente do posicionamento do Teodoro Castro Lina, que acabou dando impedimento do Rivaldo. E, portanto, 0 a 0. E quem estava na jogada em posição de impedimento era o Zinho, que não participou do lance. Não tinha nada a ver. Um absurdo a anulação do gol. Pois é. Em protesta, a torcida reteve a bola na arquibancada. Irregularidade nesse gol. Confesso que não vi, hein, Raul? Não, o lance foi totalmente normal. O Zinho, na hora da batida do Rivaldo, ele estava em posição de impedimento, mas não participava do lance. Então não tem nada a ver. O lance foi normalíssimo. 0 a 0. Permanece 0 a 0 no Palestra Itália. Olha Pimentel, levantando na área. Veloso sobe tranquilo para fazer a defesa. Boa roubada de bola. Acabou sofrendo falta o Ian. Falta foi do lateral Cláudio. 0 a 0. Tenta chegar o Vasco, João Paulo. Bola muito comprida. Kleber afasta a sobra de Zinho. Tira de qualquer maneira Antônio Carlos. Tentando a sobra Evair. A marcação é de Pimentel. Bem, Evair. Rivaldo. 0 a 0. Palmeiras e Vasco. Roberto Carlos. Bola muito curta. Ricardo Rocha chega. E já sofria a falta de Flávio Conceição. 0 para o Palmeiras. 0 para o Vasco. Aí vem a equipe do Vasco da Gama. 0 a 0. O Vasco toca a bola. Ian virando o jogo. Pimentel. Tentando a entrada de Valdir. Afasta Kleber. Arremesso manual. Cavarece ao Vasco. Esporte TV. O canal campeão. Linha Volkswagen 95. Já no seu concessionário Volkswagen. Sai jogando Antônio Carlos pelo Palmeiras. Aí Flávio Conceição. 0 a 0. Roberto Carlos recolhe. 18 minutos do primeiro tempo. Zinho. Edmundo. Aí Flávio Conceição procurando opção de jogada. Olha que bom toque do Edmundo. O Evair pode até bater daí. Põe Brusinho. É agora. Zinho bateu em cima da zaga. O toque em Alexandre Torres. E o escanteio. Escanteio para o Palmeiras. Boa jogada do Evair, hein? É um time que tem um toque bastante técnico. Joga fácil, né? Chega com facilidade à frente. Zinho é quem cobra o córner. Bola curtinha. Olha a sobra. É de João Paulo. Acossado ali pelo Roberto Carlos. João Paulo não consegue a progressão. Tocou por último no Roberto Carlos aí no detalhe. Arremesso manual para o Vasco. Sidney. Movimentação de Ian. Aí Viana. Vem chegando a equipe do Vasco. Vem embora o Palmeiras. A Kasfeleger, algum problema com o Edmundo? Não, com o Edmundo não. Ele reclamou com o auxiliar número um apenas na marcação do gol. Agora com relação ao Sebastião Nazarone, ele está fora do banco pedindo para a equipe do Vasco feche um pouco mais. Principalmente o lateral esquerdo, o Sidney. E aí, Raul? É, tem que se fechar um pouco mais porque existe muita facilidade. O Palmeiras entra. Claro, contra a técnica não há argumento, né? O time do Vasco não tem esse brilhantismo todo para se defender, né? Fica difícil. Olha o Ian. Tentou passar pelo Conceição, não conseguiu. Zinho. César Sampaio já achando Rivaldo. Ficou na falta. Exatamente na linha de meio campo. 0 a 0 Palmeiras e Vasco. Zinho tocando com César Sampaio. Foi a segunda falta cometida pelo Vasco contra 10 do Palmeiras. Número impressionante. É, o Palmeiras se antecipa muito as jogadas. É um time que está jogando duro. Principalmente aí no meio campo com o César Sampaio. O jogador que está chegando. E o Flávio Conceição também. Eles fazem a proteção e fazem mais faltas. Aí vem Palmeiras. César Sampaio. E dessas 10 faltas cometidas pelo Palmeiras, Flávio Conceição já fez 5. Exatamente a metade. Aí o Valdir deu uma de zagueiro. Kleber. Chamando mais aqui atrás. Antônio Carlos. Tem Rivaldo. Procura opção de jogada. Eva aí. Rivaldo. Olha que beleza. Edmundo se chegar é perigo. João Paulo é quem faz a marcação. Ainda Edmundo. Procura espaço para o cruzamento. Já chega também o Iana. Marcação. Tocou por último no João Paulo. Passamos de 21 minutos do primeiro tempo. Zero Palmeiras. Zero Vasco. E o Palmeiras teve um gol listo anulado. Lávio Conceição. Boa bola. Edmundo. Beleza de toque. Tem Sidney ali na gigante corpo. Ian afasta a sobra de César Sampaio. Rivaldo não teve domínio. Olha o contra-ataque. Valdir na velocidade. É sempre perigo. Vai pintar o gol do Vasco. Desarmado o Valdir por Kleber. Na hora H. Valdir quase. Quase o primeiro do Vasco. Aos 21 e meio. Por muito pouco empenho. Kleber no desarme. É verdade. Fez duas tentativas de provocar a falta. Tentando segurar o jogador do Vasco. O Vasco não conseguiu. Estava liso o Valdir. É assim que o Vasco tem que jogar. Pega a bola no meio campo. Enfia na frente. Para usar a velocidade de Valdir e o João Paulo. Se não não dá. Tocando curtinho não vai chegar. João Paulo vai levantar na área. Pimentel subiu. Afasta Kleber. Viana na sobra. Recolhe Ian. Procura a opção de jogada. Marcado por dois. Vai ficar muito difícil. Zinho ficou na falta do Viana. Falta dura, hein? E pintou cartão, Acas. Pintou-se o segundo cartão amarelo da partida. O primeiro para o Vasco da Gama. Viana, que não estava pendurado. Portanto, joga a próxima do Vasco. Olha aí, Roberto Carlos botando na área. Afasta de qualquer maneira a Torres. Rivaldo ainda tentava a sobra. Se atrapalhou ali o preto. Recolhe Pimentel. Aí a confirmação do segundo cartão amarelo do jogo. Se manda ao Vasco. Se manda ao Vasco. Acabou, acabou. Vai, vai. Rivaldo. Zinho solto aqui pela direita. Boa bola, Cláudio. 23 minutos e meio. Aí Edmundo tentou passar pelo Torres. Ganhou o escanteio. Vai ajeitando Zinho. Placar de 0 a 0 Palmeiras e Vasco. Bola no segundo pau. Subiu. Carlos Germano tranquilo para fazer a defesa. 2 a 2 em escanteios. Recolhe Valdir. Gian. A marcação é de Roberto Carlos. Viana. João Paulo veio buscar jogo de novo. Viana. Gian. 0 a 0. Sidney. Vem chegando o Vasco. Ian encarando a marcação de Cláudio. Falta marcada. Tocando rápido e mal o Ian. Kleber. Rivaldo. A marcação de Ian. E a falta sobre Rivaldo. 0 para o Palmeiras. 0 para o Vasco. Quase 25 do primeiro tempo. Completamente impedido o Evair. Confirmação aí do Bandeira. Teodoro Castrolino do Rio de Janeiro. Arbitragem segura, hein Raul? É, a não ser por aquele lance do gol que no meu entendimento teria de ser validado. Olha aí. Olha aí o Roberto Carlos. E vai ir pelo meio. Passa da linha da bola. Muito forte o cruzamento de Roberto Carlos. Vai saindo aqui. Vai se perdendo pela linha de lado. Arremesso manual já cobrado. O Sidney tem pressa. 0 a 0. Para o Evento Sidney. João Paulo. A marcação de Cláudio. Bem, João Paulo. Pena que a bola ganhou muita força. Arremesso manual para a equipe do Palmeiras. Aí vem Edmundo. Aí vem Edmundo. pintou o cruzamento, olha o toque, Evair, quase, quase, por muito pouco não sai o primeiro gol do jogo, você vê de novo a velocidade de Edmundo, e o Evair deu uma de zagueira, hein? É, ele chegou primeiro que a bola, ele passou da bola, tal a velocidade, tal a vontade de fazer o gol, que ela acabou pegando atrás da sua cabeça e ele deu uma de zagueirão, né? Pauta, hein? O árbitro diz que não, torcida do Palmeiras fica meio na bronca, Ricardo Rocha, tá ligando o novo ataque do Vasco da Gama, vamos ver de novo? Os dois usaram o braço ali, teria que ser um, sei lá, né? Fica difícil de interpretar, mas eu não daria nada não, viu? Olha Valdir, boa bola, aí vem João Paulo, vai pintar o cruzamento, bom corte, a frente de Antônio Carlos, muito seguro, hein? Não vê a sobra, olha Viana, tira de qualquer maneira César Sampaio pelo alto, afasta Kleber, Ian, boa bola, olha Valdir, Pimentel, a marcação de Roberto Carlos, também por alizinho, Esporte TV, o canal campeão! Sampa Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros Ian não teve domínio, Preto ligando com Pimentel, Ian, de novo Preto, tem Ian, Viana aqui mais ao meio, olha só o Ian batendo direto, Veloso! Veloso salvando Palmeiras! Grande batida do Ian, olha só, tinha espaço, tirou o César Sampaio da jogada, que maravilha, hein? Bateu com perfeição, o goleiro foi melhor na jogada ainda, o Vasco está para cima, saiu, olha aí de novo, a batida, boa defesa, mão trocada, como deve ser, e o Vasco está chegando um pouco mais, o Palmeiras sentiu com aquela pressão do Valdir, e agora o Palmeiras está respeitando mais o time do Vasco. posicionado Preto, tocando curtinho, Ian, olha Preto, um balaço para dentro da área, afastazinho, Preto tenta a sobra, houve falta. Olha o Palmeiras, Cláudio vem chegando, põe na área para a entrada do Evair, passou por todo mundo, olha a sobra, pintou o gol, na trave, na trave, quase, quase o primeiro, um balaço no travessão, você vê mais uma vez, Edmundo, quase, quase o primeiro gol do jogo, tocou no travessão, e ficou só olhando, tal a velocidade que adquiriu a bola. Foi o quarto gol, o quarto chute a gol do Palmeiras, contra quatro também do Vasco, equilíbrio também aí, hein? É verdade, mas o goleiro do Vasco da Gama tem mais sorte, né? Não é possível, ele tem duas bolas que ele errou, erros clamorosos, primários na posição, a bola bate na trave, e o outro juiz anula. Ricardo Rocha afastando, zero para o Palmeiras, zero para o Vasco, Sidney, ficou na falta ali o Ian. Ricardo Rocha, Pimentel, zero para o Palmeiras, zero para o Vasco, tentando chegar o Vasco com o João Paulo, apenas a proteção de Roberto Carlos, bola tranquila, está aí Veloso para a reposição de bola. Passamos dos 30 minutos do primeiro tempo, zero Palmeiras, zero Vasco da Gama. Antava Rivaldo pelo alto, toque de Vair, vem na velocidade de Rivaldo, Viana chegou na proteção, afasta Alexandre Torres, a sobra de Kleber, procurando lá na frente, quem? Ninguém, Ricardo Rocha. Protegeu, Preto, Pimentel, de novo Preto, chega César Sampaio, apertando, está aí Sidney, não vê o Ian, passe errado, Antônio Carlos Benja, ligando com o Rivaldo, se manda o Palmeiras, Antônio Carlos no apoio, o Edmundo já vai abrindo pela direita, Evair está no comando de ataque, aí Edmundo, vai puxar o cruzamento, passa por todo mundo, olha o toque! Do Palmeiras! 31 minutos do primeiro tempo, bola na rede, Zinho, número 10, você vê de novo, foi só dar um toquinho, Zinho, abre o marcador para o Palmeiras, 31 minutos, 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco, e agora valeu! Agora valeu, sobretudo pela grande jogada do Edmundo, é um jogador realmente espetacular, ele dentro de campo, sem problemas, ele é um jogador que faz falta a qualquer clube, a qualquer seleção, é o quinto gol dele no campeonato, foi na linha de fundo, e aí o Zinho só teve trabalho de empurrar, dessa vez a sorte não colaborou com o goleiro Carlos Germano, que poderia ter batido a trave outra vez, mas era muito, aí vem o Palmeiras, olha o Edmundo, bem Torres na proteção, Germano afasta, Sidney, tentou o balãozinho, acabou sofrendo falta de Cláudio, você vê de novo aí a falta do Cláudio, mais uma vez, e é quase virando briga ali, É para cartão essa falta aí, colocou a mão, tem que levar o cartão, 1x0 Palmeiras, gol de Zinho, Ricardo Rocha, tenta o lançamento, em profundidade, achando João Paulo, olha aí, Pimentel, tentando Jean, ficou na marcação de César Sampaio, Rivaldo, olha o Palmeiras, lançamento cumprido demais, Alexandre Torres, Acas Wehleger, o quinto gol de Zinho do campeonato, é, o quinto gol de Zinho, Zinho que preocupava o departamento técnico do Palmeiras, ele teve um problema digestivo no dia de ontem, não participou do treinamento, era dúvida, e só foi confirmado momentos antes do jogo, portanto Zinho, que quase não jogou, quase não entra em campo, acabou fazendo o primeiro gol do Palmeiras, o quinto dele no campeonato brasileiro, muito bem Acas, olha o Vasco aí, Valdir, Pimentel passou pedindo, Leber muito atento aqui atrás, e o Zinho fazendo grande atuação, né? É, o jogo é muito bom, todos jogando muito bem, o time do Vasco agora acordou um pouquinho mais, está saindo mais para o jogo, já teve oportunidade para marcar, o jogo é bastante interessante, bem movimentado. Beleza de baladinha de mundo, Evair estava adiantado, estava em impedimento, Evair, mais um impedimento do Evair. É, você vê o jogo é tão bom, tão corrido, que não dá nem tempo de finalizar o comentário, é um jogo bastante disputado, o Vasco, eu dizia, olha de novo aí, o lance, estava em completo impedimento, pelo lado direito aqui, você estava entrando o Edmundo, mas esse jogador não estava impedido. foi o quarto impedimento do Palmeiras, contra nenhum do Vasco. Um para o Palmeiras, zero para o Vasco, Antônio Carlos protegendo, foi empurrado ali pelo Sidney. Um a zero para o Palmeiras, Cláudio, quase 35 minutos do primeiro tempo, Zinho, aí Edmundo, de primeira, sempre um toquinho genial, Olha Rivaldo, boa bola, Zinho, a marcação do impedimento, Zinho, confirma o Bandeira, Teodoro Castrolino. Jogada muito rápida, né? É, o Vasco está fazendo a linha de impedimento, mas ficou claro, havia o impedimento, a marcação foi correta, agora corre um sério risco, de tomar já já o segundo gol, porque essa linha aí, eu não aprovo, ainda mais contra Evair, Edmundo, Zinho, que vem de trás, fica muito difícil, é arriscado. É a linha burra, né? Cinco impedimentos, no ataque do Palmeiras, contra nenhum do Vasco. Ian, marcada a distância pelo César Sampaio, olha Valdir, bem Valdir, na hora de bater, é que a bola ganhou muita altura, pegou embaixo na bola, o Valdir, o Valdir, que fez um grande campeonato estadual, no Rio de Janeiro, nesse campeonato brasileiro, não achou o melhor futebol dele, é o time, a bola não chega nele, como é que é isso, hein, Raul? É consequência de problemas que o Vasco vive internamente, não está de casamento marcado, o Valdir, teve problemas nessa semana, olha aí o Valdir, tinha tudo, a jogada foi bonita, ele tem habilidade, mas se apressou, se precipitou, e acabou batendo muito mal. Então, em função disso, o Vasco inteiro, está vivendo um problema muito sério, e o Valdir é uma figura decorativa até agora, teve uma grande oportunidade, mas o Vasco tem, talvez tenha um pouco de acerto hoje, mais do que teve nos outros jogos, mas tem problemas seríssimos aí, Lazzarone é um deles. Zinho, Flávio Conceição, chamando César Sampaio, Jean apertando na marcação, aqui atrás, ninguém, hein, Antônio Carlos é quem vem recuar com o Veloso. 1 a 0, Palmeiras, Esporte TV, o canal campeão. Ararajuba e Postos Petrobras, torcendo pelo Brasil. Cláudio, Palmeiras tocando bola com o Zinho. Recolhe Jean, põe velocidade, e Valdir passando, o Jean muito precipitado, podia chegar mais um pouco, podia trabalhar mais a jogada, o Valdir está se enfiando pela esquerda. É, o Vasco não é um time bem arrumado, quer dizer, se precipitou mais uma vez, o Valdir poderia ter recebido essa bola, outro jogador que anda sumido no jogo, e sumido em todo o campeonato, é o João Paulo, que não aparece. Aí você vê chutes a gol, Palmeiras 5 e Vasco 5. Quer ver? O Vasco está tendo oportunidades, mas está batendo muito mal o gol. 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco, Zinho marcou aos 31. Bate e rebate, tremendo ali no meio de campo, Rivaldo, foi desarmado pelo Viana, aí vem Pimentel. Vem bem Valdir. Prende demais a bola Valdir, procura opção de jogada, chamando Preto. Tem Ian aqui pelo meio, prefere Pimentel. O Vasco perde 1 a 0, gol de Zinho. Aí é arremesso manual para o Vasco. Sampaio, bem Sampaio. Vem Evair, lá vem contra-ataque Viana, atento, na antecipação. Está ligando com Preto. Bola muito comprida, vai sobrar tranquila com o Veloso. Salta marcada. aí vem Vasco, Ian, olha Valdir, tem João Paulo na área, tentava Pimentel. Raul certamente jogou numa época muito melhor do Cruzeiro, Eu peguei o melhor time de todos os tempos do Cruzeiro, então a gente vê o Cruzeiro nessa situação, a gente fica chateado, a gente quer ver todo mundo jogando muito bem, disputando um belíssimo campeonato. Ser campeão é outra coisa, mas fazer uma bela disputa é interessante. Aí vem Jean, livra-se bem da marcação, Preto, Ian, Pimentel chega, está livre, Boa bola, Jean, achando bem ali a chegada de Pimentel. Aí Ian, Claudio na marcação, Zinho também chegou, se manda Zinho, o Palmeiras vai para o jogo, sobrou de graça, Preto, tentando João Paulo, Antônio Carlos, já puxa o contra-ataque, e vai ir no mano a mano, Carlos Germano. Passamos dos 40 minutos do primeiro tempo, 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco, gol de Zinho, número 10. Preto, chamando o Ricardo Rocha, de novo o Preto, aí Pimentel, Viana está livre, Ian também. Ian deu meio no fogo com o Ricardo Rocha, a chegada aí de Sidney, João Paulo, de graça, logo para quem? Para o Edmundo, hein? Põe na frente, na corrida, não tem impedimento não, por cobertura vai pintar, é um golaço, a bola não entra, e não sai também, olha Edmundo, vai pintar agora, rolou, Rivaldo, pintou o gol, ajeitou, tirou o zagueiro, botou, gol, 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 do Palmeiras, Rivaldo, 41 minutos, Edmundo fez meio gol, mais de meio gol, acreditou na jogada, primeiro aquele chute, de quase do meio campo, Edmundo veio na corrida, que nem um foguete recuperou, e aí Rivaldo, muita categoria, deixou no chão o zagueiro, dois para o Palmeiras, zero para o Vasco. Havia três jogadores do Palmeiras, contra dois defensores do time do Vasco da Gama, e foi o nono gol do Rivaldo, agora tudo porque o João Paulo deu um passo errado aqui na intermediária, do time do Palmeiras, e acabou pegando o Vasco desprevenido lá atrás. 2 a 0 para o Palmeiras, Viana, recolhe Pimentel, 42 minutos, Rivaldo por baixo, Preto recolhe, insiste o Vasco, e a torcida grita o nome dele. Olha Ian, uma bola com efeito, Jean ainda consegue recuperação, bola saiu por trás do gol de Veloso, é tiro de meta para o Palmeiras. Está de bom tamanho esse 2 a 0, Raul? Foi, o Palmeiras é mais time, embora o Vasco tenha tido algumas oportunidades, tenha chutado bastante ao gol também, obrigando o Veloso a fazer uma grande defesa, pelo menos nesse primeiro tempo, mas o time do Palmeiras é superior, é mais técnico, é mais consciente, está montado, e o Vasco tem sérios problemas. O meio campo toca muito bem a bola, o Preto é um bom jogador, o Ian, enfim, mas de qualquer forma, na frente, João Paulo e Valdir, a bola não chega, quando chega, não sabe o que fazem com ela, enfim, o Vasco da Gama não faz uma boa participação, ou não fez um bom primeiro tempo, e deu 2 a 0, acho que é mais do que justo. Muito bem, Raul, olha o Vasco aí, tentando ainda alguma coisa nesse primeiro tempo, Ricardo Rocha, 43 e meio, placar de 2 a 0 para o Palmeiras, gols de Zinho e Rivaldo, e Rivaldo ainda teve um gol anulado, está sentindo aí o Valdir, a casa. O Valdir está sentindo realmente a perna esquerda, quando entra o departamento médico do Vasco da Gama, e também os homens da maca, para retirar o jogador Valdir, que continua deitado, sentindo a pancada na perna esquerda. Muito bem, jogo paralisado, aí a gente vai ver de novo, o lance da contusão do Valdir, o choque ali com o Kleber. É, o Kleber com a perna esquerda, dá uma pegada no tornozelo do Valdir, e ele deu uma sentida, mas pegou bem embaixo, vamos ver agora se ele se recupera. Vai saindo aí Valdir, com o médico Alexandre Campillo, e os maqueiros do estádio Palestra Itália. Uma pegadinha de leve, eu diria que não tem gravidade nenhuma não. 2 a 0 Palmeiras, preto, aí vem Pimentel, tentava Jean, vamos chegar a 45 minutos do primeiro tempo, esgotado o tempo regulamentar, Jean, Pimentel, Rivaldo cercando, aí preto, tem espaço, Kleber marcando a distância, a chegada de Sidney, ficou na falta do Claudio. Falta, de meia distância, vamos ver de novo? É, houve o caos, houve a falta sim. Toquinho por baixo, a décima quinta, a décima sexta agora, décima sexta falta do Palmeiras, contra seis do Vasco. É impressionante isso, viu? Três jogadores, agora quatro na barreira, preto posicionado, Jean também, em preto para a bola, Laveloso, bem posicionado, bola mais colocada do que, do que outra coisa, né? É, com esse número de faltas, a gente pode verificar o seguinte, deduzir o seguinte, o time do Vasco, não é um time brigador, um time vibrante, um time que joga com alegria, né? O time tem realmente sérios problemas, é um time que não está vibrando, e sem vibração, você não chega a lugar nenhum. 2 a 0 Palmeiras, já com mais de 46 minutos, quando apita o árbitro, final de primeiro tempo, no Palestra Itália, 2 para o Palmeiras, 0 para o Vasco, gols de Zinho e Rivaldo, aos 31 e aos 41. Apita o árbitro, bola rolando, no Palestra Itália, Palmeiras e Vasco, aqui no Esporte TV. Aí Bruno Carvalho, o Sidney, eu falei aqui no Sidney, fechando pela zaga, junto com o Torres, porque ele é uma espécie de coringa, desse time do Vasco, já jogou na lateral direita, na esquerda, já fechou no meio campo, também já jogou na zaga, é o mais óbvio, como disse o Raul. Olha aí Edmundo, o Palmeiras já começa, a toda velocidade, Viana, e Alexandre Torres, passa a ser o capitão, da equipe do Vasco, com a saída de Ricardo Rocha. Aí vem Torres, João Paulo aparece, tem Jean, já se enfiando mais à frente, sobra de bola, é do Palmeiras. Antônio Carlos pedindo na frente, olha aí, Evair deixou, Edmundo, e agora o toque, Germano, Germano, quase, quase o terceiro do Palmeiras. Edmundo está merecendo já esse golzinho, hein? É, está muito bem no jogo, procurando muito espaço, né, sempre se colocando, já teve várias oportunidades, e a tendência, ele é guardar o dele, né? Bruno Carvalho, chamando Ian, vem ali o Sampaio por baixo, aí vem Palmeiras, beleza de bola de Flávio Conceição, Edmundo tirou o goleiro, evita a saída, Evair está pedindo o Rivaldo também, Edmundo bateu direto, em cima de Carlos Germano, aí exagerou, aí exagerou, Edmundo, quis fazer tudo, né? Ele perdeu toda a chance do passe, inclusive o Vasco fechou todo na marcação, não havia espaço, ele tentou fazer o milagre ali, né? A bola passar em cima do goleiro de 1,90m. Embora Roberto Carlos, Rivaldo, em dois minutos, duas grandes chances para o Palmeiras, nesse início de segundo tempo. Antônio Carlos, olha aí o Flávio Conceição, ia dando no fogo, Kleber rachando, conseguiu achar a bola, o Bruno Carvalho, lá do outro lado. Ian, aí Viana, Preto, tenta o lançamento em profundidade, a corrida de Pimentel, Roberto Carlos entra rasgando. E a bola foi lá na arquibancada, e cadê a bola, hein? Você viu por aí, Acácio? Não, por aqui não, caiu lá atrás, perto das piscinas, o árbitro não autoriza a pegar a outra bola, o Valdir tem pressa, e por enquanto o jogo paralisado. Vanderlei Luxemburgo está tranquilo no banco do Palmeiras? Está sim, está tranquilo, agora sim que ele levanta, reclama com o árbitro pernambucano, Wilson Souza Mendonça, que precisa pegar outra bola, porque a torcida não está devolvendo, e claro, o árbitro por enquanto quer a bola, não quer conversa, quer apenas a bola de volta, os jogadores do Vasco reclamando, os jogadores do Palmeiras também reclamando. Nazarone também levantou, está aí o Vanderlei Luxemburgo, e voltou a bola final, hein? Olha como reclama o Vanderlei, hein? E aí, Acácio? O Vanderlei foi reclamar, mas com razão, os dois times querendo o jogo, apenas o árbitro que não queria. Seria interessante confirmar com o quarto árbitro, se tem só uma bola nesse jogo, hein? Não, são três bolas, as duas estão aqui com o representante, e a outra está em jogo. Está perfeito, mais de um minuto de jogo parado, e olha aí Rivaldo, bailarino Rivaldo, hein? Acabou dando o passe errado, o Jean, que é embora preto, aí vem o Vasco, aí vem o Palmeiras, Flávio Conceição, quase cinco minutos do segundo tempo, aparece Evair, saiu o Carlos Germano, vem Carlos Germano, Muito seguro aqui atrás. 2 a 0 Palmeiras, olha aí, vem o Germano. É, um time que joga fazendo a linha do impedimento, o goleiro tem que jogar um pouco adiantado, para ser o líbero do time, dessa vez ele foi muito bem. Olha o Zinho que vai fazendo, ganhou de três, vai encarar o quarto, vai fazendo o filo, adiantou demais, Zinho. Ia fazendo o filo, Zinho, grande atuação, hein? É, no Manamano partiu para cima, deu azar, porque no último toque adiantou a bola, e você vê aí, grande habilidade, passou no meio de dois, dribrou o terceiro, foi para cima, o quarto, aí adiantou, e acabou o lance. Kleber afasta, e aí e aí e aí e aí 6 minutos e meio Segundo tempo no Palestra Itália Com exclusividade para todo o Brasil Aí vem Rivaldo Vem que vem E vai ir pedindo Olha aí a chegada de Roberto Carlos Já vi a marcação do impedimento Impedimento de Roberto Carlos Assinalado pelo bandeira que é lá do outro lado O senhor Daniel Fernandes de São Paulo Aí vem Vasco E em todo o campeonato o Paulo César Da Portuguesa de 10 Portos Tem 13 gols sofridos Apesar dos 13 gols sofridos em todo o campeonato Ainda é o menos vazado O goleiro da Portuguesa de 10 Portos Que foi campeão da Supercopa pelo Cruzeiro Era o antigo goleiro do Cruzeiro Verdade Raul Cruzeiro não faz muito tempo Vinha bem né Não precisa nem a gente remontar Aquele timaço em que você jogava Sete minutos e meio Placar de 2 a 0 Lá vem Edmundo Já ganhou de Torres Botou na trave Olha só o Evair Pra fora Perde um gol incrível Evair Uma jogadaça de Edmundo Que você vê de novo Tocou Fez tudo certo Faltou sorte A trave tava no meio do caminho E o Evair cara a cara Perde um gol Cristalino Seria o terceiro do Palmeiras O Palmeiras cria muitas oportunidades Edmundo em cima Do Torres né Claro Edmundo é mais rápido Mais veloz Conseguiu a segunda bola na trave Jogador que tá merecendo o seu gol agora Agora o Palmeiras tá perdendo muitas oportunidades Cria tudo o que quer Você tá achando que o Bruno Carvalho tá muito avançado E isso de repente facilita pro Palmeiras? É exatamente isso O Vasco saiu com o Bruno mais à frente Pra tentar ser mais agressivo Porque perde por 2 a 0 Precisa da vitória Nenhum empate interessa com isso Abre um espaço enorme pro Edmundo E aí vem Pimentel Chamando Ian 2 a 0 Palmeiras Pimentel Pimentel Passa errado Antônio Carlos Jogando com Rivaldo Lá vem Palmeiras E vai aí Tentava o toque pro Antônio Carlos Zinho procurava a sobra Bem Viana Antônio Carlos procurava o desarme Bruno Carvalho João Paulo Viana Acionando Bruno Carvalho Boa bola com o Jean Placar de 2 a 0 Palmeiras Valdir procurava a enfiada Valdir nada né Valdir ainda não viu a cor da bola Impressionante né Um jogador Completamente diferente daquilo que a gente conheceu Olha Edmundo Viana no toque E o escanteio para o Palmeiras Olha o Palmeiras com Edmundo Zinho está do lado dele Ele prefere a entrada de César Sampaio Vem embora o Vasco Uma bola comprida para João Paulo Kleber na marcação Cláudio é o segundo homem no combate João Paulo Que fazer o que o Garrincha fazia né Só que tem uma diferença grande entre os dois É ele tenta pelo menos fazer alguma coisa Mas não consegue O João Paulo outra figura nula O Vasco realmente jogando aí com nove jogadores né Sem Valdir e sem João Paulo Esporte TV O canal campeão Cartões de afinidade Bradesco Visa Solicite o seu Ligue 0800 12 85 11 Bom e os mineiros vão se recuperando hein Bom já já que vem Edmundo aí Edmundo Flávio Conceição está na área pedindo Bateu no Bruno Carvalho Ian sai bem da marcação Deixou Edmundo no chão Sobra de João Paulo Cláudio na marcação Combate Cláudio João Paulo Cláudio disparado hein Olha Jean Bola era para o Valdir Ficou no Kleber Deu sorte a zaga do Palmeiras Quase 11 minutos do segundo tempo 2 a 0 Palmeiras Aí vem Rivaldo A bola no vazio Para ninguém Tranquilidade para Carlos Germano Aí vem Bruno Carvalho Encara a marcação Jean Olha o Vasco chegando Jean pode até arriscar Preferiu a entrada de Valdir Bola muito comprida Ainda Valdir procurando opção de jogada A marcação é de Roberto Carlos 11 minutos e meio do segundo tempo Pimentel chegava ali encostando Olha a bola de Jean Boa bola A bola preto quem sabe agora levantou nas mãos do goleiro Veloso Ficou fácil hein Mas de vez em quando o Vasco se anima Se assanha Aí vem Palmeiras com Edmundo Agora justiça seja feita O jogo é franco O jogo é bom É muito movimentado Olha Cláudio Consegue evitar a saída Pintou o cruzamento É para o Rivaldo Pode até arriscar Procurava aí de mundo Sai jogando Sidney Bruno Carvalho Uma bola comprida demais Tranquila com o goleiro Veloso Zinho Olha a bola para o Evair Afasta Sidney Preto Recolhe Ian Saiu bem do César Sampaio Olha a bola para o Valdir Tenta passar por Kleber Não consegue sair da marcação de Antônio Carlos Olha o que faz o Antônio Carlos para cima do Ian Boa bola Evair não teve domínio Mas acabou sendo derrubado pelo Sidney Foi falta Cartão amarelo em Agas É mais um cartão amarelo Terceiro cartão amarelo da partida O segundo para o Vasco da Gama Você vê de novo a falta de Sidney Sobre Evair Cartão merecido né A falta por trás é merecida Enquanto você vê aí Palmeiras 19 faltas O time do Vasco da Gama 7 faltas Uma falta de longa distância Edmundo levanta na entrada da área Tranquilo Carlos Germano para fazer a defesa Está aí Sidney O segundo cartão amarelo para o Vasco O terceiro da partida Olha Valdir Entra rasgando Roberto Carlos Arremesso manual para o Vasco Placar é de 2 a 0 para o Palmeiras Podia estar 3, 4 ou até mesmo 5 14 minutos Segundo tempo no palestra Ian Kleber afasta E o Sidney estava pendurado em Agas Estava assim Tinha dois cartões Recebeu o terceiro Portanto está fora do próximo jogo do Vasco da Gama 2 a 0 para o Palmeiras Ian Zinho tentava ali a sobra Preto Já acionando Bruno Carvalho A marcação é de Flávio Conceição Jean Quase 15 minutos do segundo tempo Bruno Carvalho livre de marcação Levanta na área Afasta Kleber Olha a sobra É de Ian Bem no desarmezinho Grande atuação do Zinho O Zinho hoje está mais alegre em campo Criativo Jogador que aparece sempre muito bem Se colocando muito bem Aparecendo nos espaços vazios E criando as melhores oportunidades do time do Palmeiras Quando o Valdir vinha bem Acabou pisando na bola Literalmente pisou na bola o Valdir Roberto Carlos faz a proteção Pimentel ganhou dele Na hora de fazer o passe Faltou um pouco mais de precisão Roberto Carlos afasta o perigo O Rivaldo recolhe Jogada rápida com Zinho Aí Edmundo Viana chega Sidney se atrapalha Carlos Germano aqui atrás Para tranquilizar tudo pelo Vasco Toque pelo alto do Flávio Conceição A sobra de bola é com Ian Aí vem Jean Ian de novo Bruno Carvalho Encara a marcação de Cláudio Bom toque com Jean Jean pintou o gol Ficou na zaga Escanteio para o Vasco E de novo a gente vê a jogada do Jean Ganhando escanteio para o Vasco O próprio Jean é quem cobra 4 a 3 em escanteios Olha a bola na área Afasta Veloso Olha a sobra Preto não teve domínio A marcação é de Ivair Preto procura o espaço Valdir lá do outro lado Bola não saiu Olha Bruno Carvalho Novo escanteio Flávio Conceição O último toque Sport TV O canal campeão Linha Volkswagen 95 Já no seu concessionário Volkswagen Jean novamente na cobrança Olha a bola na área Torres tocando de cabeça Flávio Conceição Aparece tranquilo Já ligando contra-ataque Olhazinho Evair pedindo já no comando do ataque Torres bem na cobertura O Vasco se reorganiza Olha só a roubada de bola do Zinho Vem Edmundo Zinho está na área E a Rivaldo também chegou Bruno Carvalho Na marcação Olha Edmundo Vamos ver a marcação Da arbitragem É escanteio Zinho tomando posição É escanteio para o Palmeiras Quem sabe agora o terceiro gol do Verde Tentava evair O toque por último foi na zaga Novo escanteio O segundo consecutivo para o Palmeiras Vizinho tomando posição Olha a bola na área do Vasco Cruzamento fechado Kleber foi quem fez o toque E o zagueiro aparecendo como elemento surpresa Apenas tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama Esse jogador Kleber também é um jogador bastante importante Ele não tem muita técnica Não é um jogador de toque refinado Mas um jogador que tem uma grande presença É muito forte Aliás, ex-jogador do Atlético Mineiro Esteve na Espanha por algum tempo Não se adaptou e se encaixou plenamente Na zaga do Palmeiras Olha aí Rivaldo Boa proteção de Pimentel Chamando o Sidney Pimentel César Sampaio tentava o desarme Boa bola de Valdir Pimentel chegando 19 minutos do segundo tempo A farta zaga Olha a sobra Gian ajeitou Prendeu demais A sobra com o Ian Bateu muito mal Tiro de meta para o Palmeiras A jogada era boa Mas o complemento do Ian Abaixo da crítica É, o Vasco está pecando Porque não tem um homem de finalização Trabalha até muito bem a bola Chega a grande área do time do Palmeiras Que já afrouxou um pouquinho na marcação Nesse segundo tempo Mas na hora da conclusão O Vasco peca Porque não tem o Valdir Um bom campeonato Ele está fazendo um bom campeonato João Paulo mais sumido ainda Enfim, o Vasco da Gama Continua jogando com 9 jogadores Olha a chegada de Cláudio Encarando a marcação de Bruno Carvalho Edmundo na área Rivaldo também posicionado Na grande área do Vasco da Gama Cláudio faz a proteção Ninguém chega ali para ajudar Falta de Bruno Carvalho Movimentação no banco do Vasco, né Cás? É verdade André número 15 Vai entrar no Vasco da Gama Entrando no lugar de quem André? Preto Aí portanto André 15 Meio campista Entrando no Vasco da Gama Vai para a mesa agora Comunicar a alteração 15 Entrando no lugar de Preto Número 8 Houve falta ali sobre João Paulo Raul Vai sair o Preto Entrar aí o André Pimpolho A coisa vai ficar mais preta ainda Porque a modificação não me convence E o Preto estava fazendo uma boa apresentação Claro que não podia fazer tudo Ser o arco e a flecha, né? Organizar o meio campo Chegar no ataque Fazer gols Enfim, isso é trabalho também para o Valdir Olha a bola limpa para Edmundo Evair na área Edmundo Vai tentar pela segunda vez O cruzamento Encara a marcação de Alexandre Torres A chegada de quem? De Flávio Conceição Olha Roberto Carlos Um verdadeiro massacre do Palmeiras Evair procurava jogo João Paulo no rebote Veio de graça para ele Tenta se livrar Consegue Olha aí o cartão amarelo para o Flávio Conceição Mais um no jogo Dois a dois em cartões Placar de dois a zero para o Palmeiras Gol de Zinho e Rivaldo Ainda o placar do primeiro tempo Aí Evair Lutou muito e conseguiu Bem por baixo Sidney Sai jogando pelo Vasco Quase vinte e dois minutos Do segundo tempo Dois a zero Palmeiras E aí vem Vasco Jean Valdir pedindo no comando do ataque Bem Valdir A inversão da jogada Pimentel na descida Passou pelo primeiro Ficou na marcação De Roberto Carlos Ficou sentindo e muito aí O Rivaldo em Akaz O jogador Rivaldo E é processada aí a segunda alteração Na equipe do Vasco da Gama André Pivoli Número 15 No lugar de Preto Oito A segunda alteração do Vasco A gente vê de novo O lance da falta Sobre o Rivaldo E vai saindo O Rivaldo Número 11 Do Palmeiras Akaz Feleg É verdade O Rivaldo Está sentindo Realmente vai ser atendido Pelo departamento médico Do Palmeiras Com relação ao André Esta é a segunda participação Do André No Vasco da Gama Neste campeonato brasileiro Ele jogou apenas Na última partida Da primeira fase Contra o Bahia Quando o Vasco da Gama Titular Estava excursionando Pela Ásia Muito bem E o Palmeiras Batendo muito mais Chegando muito mais 21 faltas Contra 9 do Vasco 21 faltas Não é um número Tão grande assim Não, é um número razoável A falta faz parte do jogo Só que o Vasco Não está pegando Olha João Paulo O Vasco tenta chegar Bola muito ruim Muito ruim Do João Paulo E a situação do Rivaldo Em Acas Já voltou Está com a bola Portanto não senti Não foi tão grave assim Felizmente Roberto Carlos Chamando o Zinho 2 a 0 Para o Palmeiras O Botafogo Vai se credenciando Como o único carioca Com chances Para a próxima fase Fazendo bonito Enfiando 5 gols Em cima de um time Que não toma gols A defesa menos vazada Depois faz também O artilheiro do campeonato Enfim O Rio de Janeiro Está muito bem representado Pelo Botafogo Aí vem Vasco Iã Chamando Bruno Carvalho Tem movimentação No banco do Palmeiras Acas Sim Todos os jogadores Do Palmeiras Estão no aquecimento Daqui a pouco O Vanderlei Luxemburgo Deve fazer A sua primeira alteração Muito bem 2 a 0 Palmeiras O técnico do Vasco Sebastião Lazzarone Já fez as duas alterações E a falta Que favorece Ao Vasco Da Gama Pimentel Tomando posição André Pimpolho Já se enfiando Na área Valdir também No comando de ataque Aí você vê Os jogadores Do Palmeiras No aquecimento Todos eles Ali o Amaral Alex Alves Também Paulo Isidoro Tonhão Pimentel Movimentação Aqui no time Passa errado De Sidney Era para o André Pimpolho E a defesa Menos vazada Do campeonato Agora é a do Guarani Com 14 gols Sofridos Ou melhor 15 Conferindo aqui 15 gols A defesa do Guarani Sofreu em todo O campeonato brasileiro 25 minutos e meio 2 a 0 Palmeiras Houve falta ali no meio Leva vantagem O Vasco Bruno Carvalho Bruno Carvalho Procurando opção De jogada Gian Tenta fugir Da marcação E aí O Bruno Carvalho Toca pela linha De lado Para que o jogador Do Vasco Seja atendido E tem cartão Amarelo Acas Não Por enquanto não O árbitro Está conversando Com os jogadores Do Palmeiras Enquanto O Viana Número 5 Do Vasco Da Gama Vai ser retirado Pelo departamento Médico Houve um carrinho Ali do Edmundo O árbitro Do jogo Pernambucano Wilson Souza Mendonça Tirou as anotações De dentro Do bolso E vai saindo Aí de marca O Viana Enquanto a gente Vê O carrinho Do Edmundo Sobre o Viana E se não Pintou cartão Amarelo Errou o árbitro Era uma falta Para cartão Amarelo É claro Carrinho Mesmo Pela frente É uma jogada Que tem que ser Punida Com falta E com cartão 2 a 0 Palmeiras Gol De Zinho E Rivaldo E aí a retribuição Da gentileza Viana fora Das quatro linhas O Vasco Momentaneamente Com dez jogadores Em campo E se não der Para o Viana Complica Porque o Vasco Já alterou Por duas vezes Vem o Vasco Valdir Bola de André Com Pimentel Olha Valdir Que beleza De toque Afastou O Kleber O corte Indefinitivo Do Roberto Carlos Olha a chegada De Zinho Rivaldo Edmundo Pela direita E vai pela esquerda Rivaldo Pode até bater Ficou tranquilo A bola Com o Carlos Germano Podia ter trabalhado Melhor a bola Esporte TV O canal Campeão Senti Toshiba Os nossos japoneses São mais criativos Que os japoneses Dos outros Pimentel Ficou na marcação De Rivaldo Toma lá Da cá Rivaldo Procurando a entrada De Eva Aí Aí vem o Palmeiras Afasta Torres A sobra De Sidney Olha a bola Para Edmundo Torres na marcação É apenas Tiro de meta Tá aí Carlos Germano No detalhe O Vasco Tenta chegar Com Bruno Carvalho Olha a bola Comprida Para a descida De Jean Kleber Faz a proteção Muito bem O Kleber Muito seguro Aí Antônio Carlos Rivaldo Bem E confirmando Então Pintou mesmo O cartão amarelo Para o Edmundo Né Arcas Exatamente O cartão amarelo Para o Edmundo E é o terceiro dele Portanto está fora Do jogo de quarta-feira Contra o Internacional Aqui mesmo No Parque Antártica Olha a chegada De César Sampaio Tá aí a confirmação Do cartão A chegada Do Palmeiras Olha a bola Na área Não achou nada O goleiro A sobra Ainda do Palmeiras Rivaldo Põe na área Bruno Carvalho Ajeita Se deu de graça O escanteio Escanteio De graça Para o Palmeiras E você vê de novo Como achou nada No caso de Irmã Foi todo desequilibrado Essa bola Para dar um soco No mínimo Na sequência O Bruno ficou sem opção Cedeu mais o escanteio Zinha quem cobra Fechado o cruzamento Olha o toque E vai para o Palmeiras 30 minutos do segundo tempo Cruzamento muito fechado Evair apareceu Para fazer o toque E o terceiro gol Do Palmeiras Você vê de novo Passou pelo Kleber Passou pelo Edmundo Evair O último toque Três para o Palmeiras Zero para o Vasco Evair Número nove E aí Raul Foi uma bola Bem cobrada Com curva Ela caiu Um pouquinho curta Carlos Germano Ficou parado Era uma bola Para ele sair Ele tem 1,90m Mas uma falha 3 a 0 O Palmeiras Vai dando a lógica E é o décimo Segundo gol De Evair Artilheiro do Palmeiras Atrás apenas De Éze Do Fluminense Que tem 13 E Túlio Do Botafogo Amoroso do Guarani Ambos com 19 Arrecadação No Palestra Itália A Casfellegue Renda 75.624 reais Público pagante 11.486 Repetindo 75.624 reais Público pagante 11.486 Muito bem Mais de 11 mil Pagantes No estádio Do Palmeiras Olha aí Pimentel Põe na área Aero para o Valdir Ajeitou ali com o braço Hein? Jean Ouve o toque Ouve o toque Do Valdir Toque de mão Do Valdir Já vamos chegar Já vamos chegar a 32 minutos Do segundo tempo 3 para o Palmeiras 0 para o Vasco Zinho Rivaldo E Evair Os gols do Palmeiras É o gol 96 do Evair Está muito próximo De fazer 100 gols Evair com a camisa Do Palmeiras Esse é o detalhe Falta sobre Rivaldo Falta de Pimentel Vai pintar alteração Hein, Acas? É verdade A primeira alteração No Palmeiras Alex Alves Que veio contratado Junto ao Vitória da Bahia Por um milhão de dólares Vai entrar no Palmeiras Camisa 16 Para a saída de Rivaldo Rivaldo saindo aqui Rapidamente ouvindo Uma boa atuação do Palmeiras Não, Rivaldo? É, graças a Deus Eu acho que O Palmeiras está de parabéns Pela apresentação Que está fazendo Aí, portanto Rivaldo saindo Para a entrada de Alex Alves Muito bem, Acas Felle Aí a confirmação Da alteração Alex Alves Garoto 17, 18 anos Vice-campeão brasileiro Pelo Vitória da Bahia Diante desse mesmo Palmeiras No campeonato do ano passado É um jogador Que precisa jogar mais A substituição foi Para colocar em jogo Mais o jogador E poupar um pouco O Rivaldo Que fez uma excelente Uma excelente partida E trata-se de um grande jogador Aliás, o Palmeiras Tem um grande elenco Aí vem Palmeiras Dois melhores jogadores em campo O jogador é muito habilidoso Aí Cláudio pintou o impedimento Do Evair Trinta e quatro minutos Segundo tempo Segundo tempo no palestra Foi o sexto impedimento do Palmeiras E mais uma vez E mais uma vez E o Vasco não teve nenhum O ataque não chega O ataque do Vasco Não é tão ostensivo Não é tão incisivo Quanto do Palmeiras É, quem não tem ataque Não pode ter jogador impedido Ele existe Como diria Otto Glória Sem ovos Não há omelete Otto Glória Legendário Treinador Que dirigiu O Vasco da Gama Por muito tempo Olha aí o Vasco Alex Alves impedido O Vasco dava mole E o Vasco falava Olha o Vasco aí Dando mole de novo Palmeiras chegava com Alex Alves Mais um impedimento E mais um do Palmeiras Trinta e cinco minutos Palmeiras vai mexer de novo a casa Vai sim Saindo lateral direito Cláudio para a entrada de Amaral 14 Amaral volante Mas também faz a função de lateral Às vezes Muito bem O Cláudio deve ter cansado né É, o Luciano Duro está mexendo no que pode Para colocar o jogador em atividade né É um jogador de marcação também Vamos ver o posicionamento Se é o mesmo da lateral Está aí a entrada ali Amaral 14 Dizem que o Amaral era coveiro Antes de ter jogador de futebol Placar de 3 a 0 para o Palmeiras Aí o Amaral Vem embora Viana Iã A informação que a gente ouviu em São Paulo Não faz muito tempo que o Amaral Era coveiro Você sabe alguma coisa sobre isso a casa? É verdade sim Ele nasceu na cidade de Capivari No estanto de São Paulo 250 quilômetros E lá Trabalhava no cemitério E era coveiro E nas horas de falta Jogava a bola Pelo jeito é melhor jogador de bola Do que coveiro Certamente né Já já vou ouvir o Raul Olha o Alex Alves chegando A inversão da jogada Edmundo apareceu A frente de Pimentel Olha Edmundo Que beleza de bola Roberto Carlos Olha a bola levantada Aí agora olha o terceiro Quarto Carlos Germano Carlos Germano Grande defesa E vai ir quase quase Já tinha ouvido falar Em história dessa Coveiro hein Enquanto você rever o lance De mais uma oportunidade perdida Certamente o Amaral É o único ex-coveiro do mundo Que joga futebol né É impressionante Aí vem Zinho Quase 37 do segundo tempo 3 a 0 Palmeiras Zinho tomando posição Cobrou agora muito aberto Tentava Antônio Carlos Torres afasta A sobra É do outro 3 do jogo Antônio Carlos Põe na área Pra ninguém Linha de fundo Tiro de meta A Cás Feleg Tem detalhes A beira do gramado A Cás É o sorteio Do ex-ão multidóprio Pelo lado do Palmeiras César Sampaio Volante Capitão número 5 E o centroavante Evair Pelo lado do Vasco Da dama Goleiro Carlos Germano E o zagueiro Alexandre Torres Ok Vem chegando o Vasco Com André Pimpolho Boa bola hein Pintou o cruzamento É pro Valdir Subiu bem Veloso Esporte TV O canal campeão Ararajuba E Postos Petrobras Torcendo pelo Brasil O Vasco tenta chegar Com Ian Boa bola No vazio Valdir chega Dois na marcação Ficou na marcação Do Roberto Carlos Meio sem querer Mas conseguiu o corte 3 a 0 Palmeiras Zinho Rivaldo E Evair Zinho Faz bem a proteção A descida de Antônio Carlos Com César Sampaio Alex Alves Tentou botar velocidade E ficou no Pimentel Embora o Vasco Quase 39 Foi falta Foi empurrado Sidney Foi empurrado Claramente na frente Do árbitro O jogo vai chegando Ao final No Palestra Itália Pouco mais de 5 minutos Ian Encara a marcação De Roberto Carlos Procura espaço Pro cruzamento Olha a bola na área O corte foi de Kleber André Pimpolho Jogando com Pimentel Tenta a opção De jogada João Paulo Procurava na cabeçada Há muito tempo Que eu não vi o João Paulo Dentro do jogo Evair tocou com César Sampaio Boa bola de Sampaio Fugiu da falta De Pimentel Abertura com Alex Alves Tem espaço Evair já vem fechando César Sampaio também Olha a bola levantada Pelo Amaral Sai o Carlos Germano Para fazer a defesa Carlos Germano Fez o que deu Para ele fazer né É verdade É muito difícil jogar Contra o Palmeiras Que tem um ataque Poderosíssimo Sem a menor proteção De zaga E sobretudo Sem ataque Fica difícil O Vasco Olha aí Quando você vê Palmeiras foi a linha De fundo 11 vezes O Vasco 4 vezes Mas não tinha um homem De conclusão Quase um incomodou Veloso Apenas uma grande defesa Mas de qualquer forma O Palmeiras É melhor Foi melhor E o placar É mais do que justo Jean Passamos de 40 minutos Do segundo tempo 3 para o Palmeiras 0 para o Vasco Bruno Carvalho Aí Bruno Zagallo gosta dele Pimentel Leber Tem ali a marcação Do Ian Preferiu facilitar Você falava do Bahia Gostaria de dar uma palinha O Bahia tem um grande goleiro O goleiro que está Aparecendo agora Jean É um goleiro que Vocês vão ouvir Falar muito dele Aliás o Bahia Já tem tradição Nessa posição O goleiro Dida Do Cruzeiro É baiano É excepcional O goleiro Claro Muito novo Ainda tem muito Que aprender Mas é uma das promessas Quem sabe O futuro goleiro Da seleção do Brasil Também E a bola sumiu De novo Mais uma vez Agora foram mais rápidos Já devolveram Ainda bem Olha aí Ian A frente de César Sampaio A bola para o João Paulo Que também sumiu Do jogo João Paulo Valdir Um festival De nulidades No Vasco O time do Vasco Muito desorganizado O Lazzarone Perdeu Realmente o contato Com os jogadores E não consegue formar Um bom conjunto Escanteio para o Vasco 42 minutos João Paulo Levanta E é facilitando Ali o Flávio Conceição Tira Veloso Novo escanteio Novo escanteio Agora pelo lado direito De ataque 42 e meio 3 a 0 Palmeiras E em escanteios 7 para cada lado Ian levanta No primeiro pau Ficou fácil Ficou fácil Ficou fácil para a zaga Evitou a saída Zinho Chamando o Evair Beleza de bola Que maravilha Zinho vem com muito espaço Já chamando o Edmundo Tentou a tabela Ficou na marcação A proteção de André Pimpolho Que sai jogando Pelo Vasco A essa altura também Já falta um pouco de fôlego O Edmundo Ficou fora Bastante tempo Olha aí Vem Evair Falta só fazer Linha de passe Palmeiras Esnobando No estádio Palestra Itália Amaral Edmundo Que lindo drible Aí vem o Vasco João Paulo Uma bola comprida Tentando chegar Jean Edmundo sentiu Na jogada Acasso Sentiu sim Ele sentiu Está saindo Já de campo O médico do Palmeiras Já correu Para atendê-lo Ele que acabou Se machucando Contra o Fluminense No dia 5 de novembro Voltando hoje E já sentiu A contratura muscular É isso aí E amparado também Pelo efeito suspensivo Da CBF Já que ele foi suspenso Por todos aqueles Acontecimentos Do clássico Com o São Paulo Mas acabou sendo aliviado Pelo tribunal da CBF Aí vem Vasco Valdir 44 Kleber Roberto Carlos E está aí a linha de passe Bola de pé em pé Gritos de olé Nas arquibancadas Do palestra Houve falta E sobrezinho Falta que leva Relativo perigo O Palmeiras Momentaneamente Com 10 jogadores E Pimentel recebe Cartão amarelo Autoriza o atro Wilson Mendonça Olha a bola na área O toque Vai saindo Pela linha de lado Arremesso manual Aí o cartão Para o Pimentel O sexto do jogo 3 a 3 em cartões Olha a bola levantada O toque de Kleber Olha a cabeça Tá quase 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 Antônio Carlos Esgotado O tempo Regulamentar Você vai ver De novo Antônio Carlos Por muito Pouco não faz O quarto gol Do Palmeiras E o Edmundo Já foi Para o vestiário Foi amparado Pelo médico Do Palmeiras Foi para o vestiário Não tem condições E também não tem necessidade Já que o tempo Regulamentar Está esgotado E aí o Palmeiras Vai terminar O jogo Com 10 em campo Já que o Vanderlei do Zimburgo Processou já As duas alterações Não tem importância O Vasco Tá com 9 né É isso O Valdir e o João Paulo Não apareceram no jogo Olha a Viana Entrando André Pimpolho 3 a 0 Para o Palmeiras Valdir Não achou nada Quase 46 Um minuto Além do tempo Regulamentar Ian recolhe Já já Vai terminar o jogo Pimentel 3 a 0 Palmeiras Zinho Rivaldo E vai Jean Levou ali um encontrão Do Amaral O árbitro manda seguir Aí vem Zinho Boa bola Do Alex Alves E o Antônio Carlos Jogando de meio Campo e tudo Está fácil Para o Palmeiras Mesmo com 10 em campo Evair Boa bola Alex Alves E calcanhar Lá viu Conceição A chegada de César Sampaio Zinho Insiste o Palmeiras Evair ficou caído Vou vir aqui meu amigo Raul Plasman 3 a 0 De bom tamanho Só de bom tamanho Acontece o seguinte Depois desse lance Bola para o João Paulo Será que vai? Será que agora vai? Torres aparece na área Tranquila Bola para o Veloso Raul Não foi né? O problema do Vasco É técnico E o técnico E o problema do Palmeiras É nenhum Ele tem técnico E tem técnica Placar Mais do que justo 3 a 0 Poderia ser mais Perfeito Raul Alex Alves Puxa o espaço Tenta o drible Acabou saindo Com o bole e tudo É tiro de meta Para o Vasco da Gama Quando apita o árbitro Final de partida No Palestra Itália 3 para o Palmeiras 0 para o Vasco Zinho e Rivaldo No primeiro tempo Evair No segundo tempo